Muito bem, meus jovens, muito bom noite para vocês, espero que todos sejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Aqui todas as atividades síntomas e assíntomas poderão ser gravadas para a utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de fisicoquímica para a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da graça desta aula, por favor me avise, quero me ouvir na edição. Bem, hoje nós vamos começar o conteúdo de equilíbrio de fases, vamos discutir bastante sobre equilíbrio sólido-líquido e líquido, é, oxigênio, eu esqueci qual era a sequência, mas não tem problema. Nós vamos estudar hoje o equilíbrio químico, que é um conteúdo muito, é, importante dentro da termodinâmica, e vocês já vão entender porquê. Tudo bem, meu João, depois peço para ela mandar o e-mail para o meu aviso, tá? Deixar registrado. Então, é, claro, se ela tiver internet, né? Deixa eu ver, mas deixa que eu me resolvo ficar daqui a pouco. Muito bem, então, como eu ia dizendo, é, a termodinâmica é aplicada aos sistemas que é justamente o equilíbrio, o equilíbrio químico, é um conteúdo extremamente importante do ponto de vista experimental, porque muitas coisas que nós fazemos hoje são feitas graças ao uso de equilíbrio químico, equilíbrio de fases. Nós vamos ver dois tipos de equilíbrio, na hora que vem nós vamos ver o terceiro tipo de equilíbrio. Então, não estou lembrado agora a sequência, mas não importa isso para a gente nesse momento. Então, até o momento, nós vimos, dentro das nossas possibilidades da estrutura química da farmácia, nós vimos que existem muitas coisas relativas, não somente à termodinâmica dos processos, ou seja, como que a energia flui de um ponto para outro dentro de um sistema químico, mas também do ponto de vista cinético, quer dizer, como que as reações químicas ocorrem em função do tempo mudado, uma dada reação química. Portanto, quando nós temos a junção desses dois mundos, o mundo termodinâmico e o mundo cinético, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio de fases. Então, é pena que vocês não têm mais nenhum conteúdo da mágica e sua química, mas a gente consegue aplicar muitas coisas da termodinâmica dentro da cinética química, normalmente vista lá na física química B, dentro dos cursos de química e engenharia química. Então, a gente vê de uma forma molecular como que as reações químicas, de fato, se processam. E aí a gente percebe que também existe não somente a velocidade das reações químicas envolvidas, mas também as energias que os sistemas tomam em função desse sistema. Então, essas duas coisas não são opostas entre si, mas sim complementares. E essa complementaridade, ela é bastante, está bastante, de uma forma muito extensa, muito extensiva dentro daqui. Então, o conteúdo mais simples em termos da aplicação de termodinâmica química dentro dos sistemas é justamente o equilíbrio de fases. Então, nós já vimos que as fases são sólidas, líquidas e gasosas. E o equilíbrio de fases, como o Mano já sugere, vai ser o estudo entre, pelo menos, um par de fases distintas entre si. Então, nós já sabemos que existe a fase sólida e a líquida e gasosa. Então, nós temos equilíbrio sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor. Então, nós vamos estudar esses três tipos de equilíbrio de fases. E assim, dentro da química, nós utilizamos muitos argumentos termodinâmicos, quer dizer, do ponto de vista de energia química, da energia livre de Gibbs, por exemplo, da entalpia, da reação e outras coisas, a gente consegue ter um equilíbrio que nós chamamos de termodinâmico. Então, para que o equilíbrio de fato ocorra, nós temos três coisas. Primeiro, o equilíbrio térmico, ou seja, uma situação em que a temperatura do sistema seja constante. Equilíbrio mecânico, ou seja, quando há pressão e volume constantes, ou seja, não há variação de pressão ou variação de volume. E também, uma outra quantidade característica do equilíbrio químico, que é o potencial químico constante. Quer dizer, o potencial químico representa a quantidade de energia em função do número de mols. Portanto, o número de mols de cada região constante. Então, imagine que nós temos dois pontos A e B, e existe um fluxo de matéria de A para B. Para que haja, de fato, equilíbrio químico, tem que ser equilíbrio térmico-mecânico e equilíbrio de potencial químico. Ou seja, a diferença de potencial químico tem que ser nula. Ou seja, as quantidades de matéria de energia de um lado têm que ser iguais às quantidades de matéria de energia do outro. Então, o que seria, de fato, primeiramente, em se tratando de equilíbrio térmico, o que isso significa? Aqui nós vamos lançar mão da chamada lei zero da termodinâmica, que nada mais é do que a constatação lógica quando nós temos dois ou três objetos. Então, vamos supor um sistema dito isolado, quer dizer, um sistema que não permite nem troca de massa, nem troca de calor, com três objetos, sendo que existam dois, que nós chamamos de TA e de TB, eles dois em equilíbrio térmico. Então, se nós temos uma situação de equilíbrio térmico, nós temos que a igualdade de temperatura entre A e B existindo, ou seja, TA igual a TB. Vamos supor, então, a entrada de um terceiro objeto, que nós chamamos de TC. O que acontece? Quando a gente aproxima TC de TA com TB, nós temos aqui um novo equilíbrio térmico. Então, quer dizer que a entrada de um terceiro objeto entre dois objetos que já estejam em equilíbrio térmico entre si, a gente considera como sendo também uma substância em equilíbrio. Portanto, quando nós temos equilíbrio térmico, significa que a temperatura de cada ente, de cada objeto dentro desse sistema, ele vai ser igual. Por isso, nós dizemos que a gente está no equilíbrio térmico. Quando nós queremos dizer equilíbrio mecânico, nós vamos considerar que, numa dada reação química genérica, não há variação de pressão. Nós vimos que, nos gases, e principalmente nas misturas gasosas, nós vimos que a pressão pode ter um efeito muito significativo dentro dos sistemas químicos, porque nós vimos que o gás ideal, ele depende do volume de mols e da temperatura. Então, quando nós temos equilíbrio mecânico, ela mais é uma situação na qual, em que nós temos a pressão dos pontos A e B, ou, por exemplo, na reação genérica de A para B, nós dizemos que, no equilíbrio mecânico, nós temos situação em que a pressão do lado A é igual à do lado B. Portanto, se nós temos equilíbrio térmico, temperatura de A é igual à temperatura de B, equilíbrio mecânico, pressão de A é igual à pressão de B, e aí nós temos equilíbrio de potencial químico. Então, dentro da física química, dentro da termodinâmica, nós definimos que o potencial químico, não há nada mais é do que uma razão, seja uma divisão aritmética, entre a energia de Gibbs pelo número de mols da matéria. Número de mols da substância. Então, nós representamos o potencial químico pela letra MI, esse O com a letra, com a perninha mais esticada, nós chamamos de MI, M-I acento mesmo. Então, MI corresponde à razão entre a energia de Gibbs e o número de mols da substância. Quer dizer, se nós temos a energia de Gibbs, que ela é característica da substância, e o número de mols que também é característica da substância, então nós temos a energia de potencial químico individual para cada substância que existe. Portanto, se nós estamos em uma situação em que queiramos, de fato, que haja equilíbrio químico, além do equilíbrio térmico e do equilíbrio de pressão, nós temos o equilíbrio de potencial químico. Ou seja, na situação em que nós temos dois sistemas diferentes e em contato entre si, os potenciais químicos de A e B devem ser iguais. Então, quando nós temos quando nós temos equilíbrio térmico, equilíbrio de pressão, equilíbrio mecânico ou equilíbrio de potencial químico, nós estamos, de fato, em uma situação de equilíbrio químico. Nós já vimos que o equilíbrio químico se trata quando as quantidades dos reagentes são iguais às quantidades dos produtos. Agora, transfiram essa ideia cinética de equilíbrio aqui para dentro da termodinâmica, ou seja, a pressão dos reagentes igual aos produtos, a temperatura dos reagentes igual aos produtos, e o potencial químico dos reagentes igual ao potencial químico dos produtos. Agora, imagine que o produto e os reagentes formados dentro do equilíbrio de fases são justamente as fases. Então, nós temos três fases distintas da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos de um para dois o equilíbrio sólido líquido, de três para quatro, nós temos equilíbrio líquido e gasoso, e de cinco para seis, nós temos equilíbrio gás, melhor, gasoso e sólido. Então, como é que a gente apresenta na equação química o equilíbrio? Simplesmente, a gente coloca essa meia seta, ou seja, meia seta pode ser assim, ou pode ser assim, ou seja, indicando a reação direta e a reação reversa, ou então com seta cheia. que aí, como eu já sugere, pode ser ou assim, ou assim. Então, se nós estamos em uma situação em que a reação direta, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação reversa, tanto em termos de cinética quanto termodinâmicos, nós podemos dizer claramente que A, um sistema A qualquer, vai estar em equilíbrio com B. Então, como é que a gente lê essa equação? O composto A está em equilíbrio com B. E vice-versa, porque, na verdade, isso aqui é como se fosse uma igualdade dentro das equações químicas. Então, dentro do equilíbrio de fases, nós temos equilíbrio de fases sólido, nitro, nitro, gasoso, gás sólido, e a gente pode apresentar o equilíbrio de fases dessa maneira. Então, bom, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu gostaria de falar? Por favor, fiquem à vontade. Vamos descontinuar a gente. Manda a ver aí. Bom, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, qual é o motivo, a razão ou circunstância de entender equilíbrio de fases? Baja que você olhe para o nosso redor. Muitos produtos farmacêuticos, eles são polifásicos. Um dia desse, eu estava, como lá no Ceará, estava me encherindo na internet, eu vendo lá o site, acho que era da PagMens, que é uma rede gigante de farmácias lá de Fortaleza, inclusive, abriu o capital dentro da bolsa, um dia desse, eu estava vendo a tal de água micelada, né? Aí, eu estava vendo aquele breguetes ali, negócio que é usado para tirar maquiagem, coisas do tipo, eu estava vendo a importância desse negócio, né? Depois, eu percebi que era o quê? que eram soluções de polaridades diferentes, em que você dá uma chacoalhada e aí fica uma suspensão. Não fica uma solução porque a gente consegue ver a turbidez do breguetes lá, né? A gente vê que não se mistura totalmente, mas não deixou de ser curioso observar esse tipo de coisa. que, na verdade, não tem nada de micela ali, né? Micela é uma coisa muito específica e se tratando na utilização de surfactantes, né? Então, você forma uma micela que não é mais é do que o surfactante envolvendo a substância que você quer colocar, né? Então, por exemplo, a sujeira, ela se gruda no... a sujeira, a melhor dizendo, o surfactante se gruda na sujeira, por exemplo, do sabão. um lado apolar, né? Se a sujeira for apolar. Então, você forma uma micela que é como se fosse um anticorpo arrodeado, por exemplo, de um vírus, né? Então, a ideia é muito semelhante a esse tipo de coisa. Então, muitas formulações não somente farmacêuticas, mas, por exemplo, alimentares, também são polifásicas. Basta se pensar também na maionese. A maionese é uma suspensão polifásica porque você tem o ovo, né? O ovo em si não é é uma substância gelatinosa e você tem o óleo utilizado que também é um líquido. Então, você tem por conta da interação intermolecular da molécula de óleo com a proteína da albumina você forma também uma suspensão. Então, aquilo lá também é uma coisa polifásica. Você vê mais de uma fase ali dentro. Talvez não é da época de vocês, acredito que não seja da época de vocês, mas quando eu estava no colégio houve um caso bem grave acho que foi ali no começo dos anos 2000 de um medicamento chamado celobar. O celobar era utilizado antigamente como um contraste para você detectar lesões dentro do tecido mole ou seja, dentro dos seus órgãos, né? Via raio-x e o que era o celobar? Nada mais é do que uma mistura uma mistura heterogênea contendo sulfato de bário é BASO4. Não sei se já fizeram química analítica mas o sulfato de bário os sulfatos dos metais alcalino-enterrosos bário, estroncio e cálcio esses três eles são insolúveis na presença de sulfato. Então, você consegue determinar esses metais alcalino-enterrosos pelo teste do sulfato você tem uma coisinha de açofúrico ou mesmo sulfato de sódio você vê lá se precipitar um corpo de fundo fininho branquinho você pode saber que aquilo lá é sulfato de bário portanto, se precipitou é insolúvel então, nós temos o que? O equilíbrio de fases entre o sulfato de bário solúvel em água que é muito pequeno nós vamos ver isso mais adiante e o sulfato de bário sólido que ficou precipitado no fundo do recipiente agora veja antigamente nessa época ali pelos anos 2000 o sulfato de bário ele era importado da Alemanha ele era manufaturado aqui no Brasil então, o que aconteceu? não se sabe bem o motivo razão caso circunstância a galera lá da linha de produção trocou o sulfato de bário por carbonato de bário aí que nós temos um problema sério o carbonato de bário diferentemente do sulfato ele é solúvel e o bário é um metal altamente tóxico para o nosso organismo então, as pessoas que acabaram utilizando o celular bar como contraste que depois ia ser expelido normalmente acabou colocando se envenenando com bário na corrente sanguínea muita gente morreu pois aí eu não lembro exatamente os números mas eu lembro que foi um rebuliço no país nessa época e aí percebam a coisa a simples troca de um ânion que pode tornar uma substância insolúvel que é segura uma solúvel que é perigosa a simples troca de um ânion pode causar essa catástrofe portanto para além das equações que a gente estuda para além do conteúdo em si pense sempre nisso pense que como dizia o paracessos no século XV a diferença entre o medicamento o remédio e o veneno é a dose e aqui literalmente foi a dose porque em vez de utilizar o material seguro que era insolúvel utilizou-se o material insolúvel e é de fato mais perigoso depois recomendo que vocês deem uma olhada nesse caso é um caso muito interessante inclusive a empresa nem existe mais ela foi liquidada judicialmente então além como eu falei para vocês além da indústria farmacêutica você também tem a indústria do mentir isso no caso da maionese sorvete também é um tipo de equilíbrio de fases entre sólido e vapor porque na verdade você tem um aerogel ali você tem uma substância aerada então o sorvete ele é uma espuma solidificada e que tem lá dentro tem moléculas de ar que permite que fique fofinho e também utiliza o sulfactante ou biosulfactante então essas coisas envolvem pelo menos para mim do ponto de vista de químico ainda mais para vocês no curso super aplicado que é um curso de farmácia eu acho mais interessante discutir esse tipo de coisas então mais uma vez vamos falar do equilíbrio sólido líquido que nós temos que é o caso do leite de magnésio nós vamos falando disso oi você estava falando que o sorvete é uma um equilíbrio uma suspensão sim então tipo qualquer coisa que tenha ar dentro tipo mousse de monaco de ar ele seria um bagulho um bolo é por exemplo soufflé o soufflé ele é um bicho areado sim cheio de ar ou clara em neve também é areado chantilly assim isso isso tudo aquilo tudo que você está falando são exemplos de produtos que tem equilíbrio de fase entendeu com certeza muito bem continuando como eu falei para vocês nós já discutimos sobre o leite de magnésio que se trata de uma suspensão de hidróxido de magnésio e o que é interessante mostrar é o equilíbrio que existe no no leite de magnésio que tem essa coisa branquiçada é justamente por conta do hidróxido de magnésio que vocês já viram então existe um equilíbrio de fases entre o hidróxido de magnésio sólido e o hidróxido de magnésio acoso porque a surpididade dele é muito baixa nós vamos ver mais adiante que isso tenha a ver com as propriedades químicas e nós temos outro equilíbrio em sequência do equilíbrio que também nós vamos discutir o equilíbrio ácido base nós temos uma base aqui que é o hidróxido de magnésio ele vai se dissociar formando magnésio metálico e íons hidroxilo então a gente pode somar essas equações e no final a gente tem esse seguinte equilíbrio o hidróxido magnésio sólido na presença de água vai liberar magnésio de solução vai liberar também íons hidroxilo que é justamente o que dá o efeito antiácido no nosso estrando também nós temos o equilíbrio líquido vapor que é nada mais nada menos daquilo que a gente utiliza no nosso fogão então nós temos o GLP que é o gás líquido efeito de petróleo que é justamente se vocês lembrarem da curva da da coluna de destilação que existe da destilação fracionada de petróleo vocês vão ver lá em cima uma chaminha que manda lá em cima então aquilo lá dá uma ação do que os gases mais leves da fração mais leve de petróleo como metano etano e propano que são queimados ali ou em outras situações você consegue canalizar isso e colocar dentro de um botijão de gás não tem necessariamente o de três e quias mas também você tem muitos outros aqueles industriais inclusive tem caminhão que faz a distribuição de gás a granel então tem muitas opções também os gases medicinais eles são um pleno exemplo de equilíbrio líquido-vapor porque todos eles são pressurizados contudo o gás ele não ele não tem uma forma própria e a forma que o recipiente tiver é que de fato vai existir e aí o que acontece dentro do equilíbrio do vapor para que você possa de fato envasar o gás dentro do cilindro você precisa de alta pressão você precisa de pressurização e aí você precisa que o recipiente ele possa suportar altas pressões por isso que o botijão inclusive o assistindo de dia desse o cara cortando o botijão de gás por dentro dá para perceber que o botijão de gás ele tem uma espessura muito grande justamente para que ele possa suportar altas pressões e quando você aumenta muito a pressão de um gás você permite que as moléculas fiquem tão próximas de um jeito que ela se limpefase e quando você fecha o recipiente naturalmente parte do líquido vai se evaporar e o vapor vai naturalmente se tornando líquido novamente por conta da alta pressão e aí você estabelece o equilíbrio líquido vapor então como é que nós poderíamos enxergar de forma microscópica esse equilíbrio líquido vapor a gente pode ver aí nessa animação então o que nós temos nós tendo uma situação de compressão ou seja estou adicionando pressão dentro de um sistema que possua líquido e vapor o que acontece é que as moléculas ficam tão próximas de um jeito que elas começam a se interagir muito mais quando estão muito mais próximas e aí causa um tipo de agregação que é uma interação ou interações intermoleculares permite que as moléculas fiquem mais próximas entre si e aí você tem uma mudança de fase saiu de um estado vapor foi para o estado líquido que ele é mais organizado do que o estado vapor justamente porque está todo mundo preso ali dentro então a única forma de você se estabilizar é mudando de fase e aí olha só que interessante nós temos aí um cilindro de gás na sua seção transversal e a gente consegue perceber claramente que nós temos um recipiente de gás principalmente nas paredes internas então dentro da parede interna do cilindro de gás nós temos o que? nós temos uma espessura bem grande justamente para que possa justamente para que o cilindro possa suportar as altas pressões e está sendo vazado o gás ali dentro e aqui nós temos a torneira ou válvula então a válvula descende de gás aqui vai determinar a quantidade que vai passar do cilindro para o lado de fora e aqui nós temos esse equipamento que nós chamamos de manômetro então o manômetro ele vai servir para que nós possamos fazer a medição de pressão então a pressão que nós precisamos por exemplo vamos supor que você esteja estagiando no hospital você precisa colocar um fluxo de 10 por exemplo sei lá 10 sei lá 10 mililitros por minuto de um dado gás por exemplo oxigênio medicinal então você vai mexer em uma válvula que vai estar conectada ao manômetro que vai estar conectado no cilindro de gás então aquela medição aquele fluxo que você vai medir daquele gás na verdade é uma medição de pressão porque já está calibrada a pressão para cada volume que você está vendo ali dentro daquele bregués com aquela bolinha que fica subindo e descendo e aqui nós temos essa válvula secundária que vai fazer a abertura ou a liberação do gás que veio do cilindro então quando você mexe essa válvula secundária você tem a saída do gás nessa saída onde você conecta uma mangueira por exemplo então é assim que a gente que a gente faz o envase e o desenvase de gases e nós temos também como vocês poderam perceber o envase pode ocorrer com altas temperaturas mas também pode ocorrer em baixas temperaturas também que é o caso do envase de nitrogênio líquido então o nitrogênio líquido ele tem um ponto de ebulição de menos 200 graus Celsius então a forma que você tem para que você liquefaça e em seguida possa envasar o nitrogênio é justamente via crioscopia então você reduz bastante a temperatura do ambiente você consegue fazer a separação principalmente a destilação fracionada do ar então você consegue resfriando o ar você consegue separar oxigênio e nitrogênio o nitrogênio também é utilizado por conta da sua baixíssima temperatura de ebulição é utilizado também para criogenia ou seja para experimentos que utilizem baixa temperatura bom meus jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos só uma pessoa gostaria de perguntar que o fiquem a vontade eu vi aquele vídeo do Iberê e eu fiquei assustado que o o botijão de gás é muito enferrujado por dentro é você sabe por que? porque o gás é ánico metal? na verdade não o gás em si mas é por conta da mercaptana né porque mercaptana é um bicho que tem enxofre SH né e como o botijão de gás ele utiliza aço então tem ferro então o que acontece é que existe aí uma reação entre a mercaptana com o aço que envolve o envolve o na verdade é a composição química do do cilindro de gás entendeu? então aquela ferrugem que você viu não é exatamente ferrugem né na verdade aquilo lá não é somente o ócio de ferro em si mas na verdade é o ócio de ferro junto com a mercaptana misturada ali dentro porque o gás o gás em si o GLP ele é inodoro você não sente o cheiro de gás então você coloca essa substância que tem um cheiro muito ativo também para que você possa perceber o vazamento de gás então na verdade não é o gás em si que causa a corrosão mais o mercaptano que é um tio álcool que vai reagir com o ferro dentro do dentro do do tijão de gás entendeu? entendi a corrosão que pode ocorrer por conta de gás é uma corrosão não exatamente química aliás eu estava vendo um artigo agora falando sobre uma corrosão que ocorreu dentro de um duto de um reator nuclear né dentro do reator nuclear justamente dentro da água de troca você tinha uma coisa chamada de empolamento quer dizer o gás formou-se um gás que acho que era gás hidrogênio ele é pequenininho ele começou a percorrer os grãos ou seja a estrutura microscópica do reator ele começou a corroer então dá para ver claramente que existiam frestas microscópicas pequenininhas né mas que eram suficientes para causar um acidente terrível isso aconteceu lá na Suíça em 2017 né dá para ter corrosão também não exatamente por meios químicos né é justamente uma corrosão que nós chamamos de fragilização então pela pressão sobre o recipiente ser tal você acaba fragilizando a sua estrutura cristalina então também pode ocorrer esse tipo de corrosão certo mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar meus jovens muito bem continuando se vocês tiverem alguma coisa para falar vocês podem interromper então nós vimos até o momento nós vimos que existe equilíbrio sólido-líquido líquido-vapor e isso também está incluso dentro do conteúdo de reações químicas que são os equilíbrios químicos propriamente ditos aquilo que nós vimos por exemplo das mudanças de fase né por exemplo hidrogênio-líquido hidrogênio-vapor né também são tipos de reações químicas mas são muito mais limitadas do que por exemplo a combustão da gasolina então quando nós tratamos de equilíbrio químico nós tratamos também de reações químicas que possam ocorrer esse tipo de coisa então quando isso acontece numa situação em que temos pressão-temperatura e potencial químico constantes nós podemos ter algumas outras reações que não simplesmente os equilíbrios de fase propriamente ditos então nós temos equilíbrio ácido-base equilíbrio de precipitação que é de solubilidade equilíbrio de complexação ou de coordenação quando você tem um metal com um não metal com o substâncio orgânico que vão interagir entre si e o equilíbrio de oxirredução que é um equilíbrio relacionado a reações eletroquímicas corrosão é um tipo de equilíbrio de oxirredução interessante de se estudar muito bem então é eu falei muito de equilíbrio falei dos tipos falei que pode acontecer na reação química mudança de fase mas como conseguimos quantificar o equilíbrio químico de fato utilizamos a constante de equilíbrio lembram da constante de equilíbrio que nós vimos na cinética química aqui é o mesmíssimo raciocínio só que lá nós utilizamos o princípio de berge-barrage e aqui nós vamos utilizar um princípio termodinâmico claro que eu não vou colocar aqui na matemática envolvida mas basta vocês saberem o seguinte seja uma reação genérica qualquer a forma que nós colocamos o equilíbrio químico se dá da seguinte maneira nós colocamos as concentrações molares dos reagentes dos produtos elevado aos seus coeficientes de ecométricos são essas letrinhas minúsculas que estão na reação qual equilíbrio químico mais comum que a gente pode observar dentro da química equilíbrio ácido-base então o ácido aqui o equilíbrio ácido-base aqui nós vamos considerar o ácido de ácido desculpa a teoria ácido-base nós vamos utilizar aqui para esse contexto é o equilíbrio da teoria de arrienos ou seja ácido-base só existe em água ou seja ácido como H+, e base como H- em água e primeiramente vamos considerar uma coisa chamada de auto-ionização da água então a água sozinha ela se ioniza formando H+, e OH- o que acontece se a gente coloca isso em termos de constante de equilíbrio nós temos isso daqui constante de equilíbrio igual ao produto da concentração de H+, com H- e gido pela concentração da água como a água é constante porque nós temos uma solução aquosa é o nosso solvente é uma concentração muito alta não há necessidade de colocarmos a concentração da água para se tratar de uma constante e aí a gente faz uma multiplicação e coloca a concentração de água junto na constante equilíbrio para formar uma nova constante chamada de KW ou seja constante de hidrólise da água e aí a gente percebe que KW é igual ao produto das concentrações de H+, e de OH- experimentalmente a 25 graus Celsius nós temos que KW é igual a 1 vezes 10 a menos 14 ou seja o produto iônico da água ou seja H+, e OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14 portanto quaisquer produtos existentes por conta da concentração de ácido ou de base tem que ser igual a 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius lembrando que a temperatura pode influenciar diretamente dentro do produto iônico da água mas a gente pode colocar esses números de uma forma muito mais simples porque é muito chato você ficar manipulando decimais ainda mais numa quantidade absurdamente pequena que é o produto iônico da água e a gente considera justamente um logaritmo então logaritmo na base 10 a gente converte os exponenciais numa equação bem mais simples de se manipular e aí nós vamos colocar algumas quantidades interessantes então nós consideraremos uma quantidade chamada de pH como sendo log menos log da concentração de H+, e pOH menos log da concentração de OH- portanto pH mede a acidez pOH mede a basicidade e a soma desses dois como se trata de uma escala logaritmo tem que ser igual a 14 e aí o que é que nós temos nós temos a escala de pH que é a escala de Sorensen então nós como é que colocamos aqui pH 0 7 e 14 então pH 7 é o pH neutro aliás deixa eu mudar de cor então pH 7 é um pH neutro quando nós temos um pH abaixo de 7 nós temos um meio ácido se nós temos um pH maior do que 7 nós temos um meio básico portanto pH igual a 7 é neutro pH maior que 7 é um pH perdão menor que 7 não menor que 7 menor que 7 é um pH ácido e um pH maior do que 7 é um pH básico ou alcalino também tem a mesma conotação portanto as soluções podem ser ácidas básicas ou neutras por conta do seu pH então um quando você aumenta o pH você diminui perdão quando você diminui o pH você aumenta a acidez quando você aumenta o pH você diminui a acidez e aumenta a vacidade e vice-versa também nós temos isso aqui obviamente se tratando de ácidos e bases fracas certo então você tem um ácido por exemplo ácido clorídrico ou hidróxido de sódio que são que é um ácido de uma base forte você aplica exatamente esse conceito quando você tem ácidos ou bases fracas você vai utilizar a equação de Henderson a seu bar que vai considerar a constante ácida da substância quer dizer qual vai ser a capacidade da substância em liberar H mais em solução portanto nesse meio o pH vai ser igual a pKa mais o log da concentração de um sal hidrolisado pelo seu ácido e também a mesma coisa você pode encontrar para uma base fraca só que em vez de pH é o pOH que vai depender da constante básica ou seja da capacidade que a base vai liberar íons e você tem a equação de Henderson a seu bar também para essa equação esqueci de falar uma coisa mas eu espero que vocês lembrem quando nós falávamos de constante de equilíbrio nós estamos falando de como que a reação vai se trocar de um lado para o outro se nós temos que a constante de equilíbrio for maior do que 1 ela tende para a direita que é o lado para o lado dos produtos e se a constante de equilíbrio for menor do que 1 a reação vai tender para a esquerda que é o lado dos reagentes e a situação de equilíbrio fático ou seja equilíbrio equilíbrio é quando nós temos K igual essa sim é a situação real de equilíbrio portanto não esqueçam disso quando eu estiver estudando ácidos e bases fortes e fracas porque em se tratando de equilíbrio ácido-base o raciocínio é o mesmo se eu tenho ácido fraco ele vai tender menos a se a liberar H mais o meio se eu tenho base fraca vai tender menos a liberar o H menos no meio certo? muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos se alguma coisa vocês gostariam de falar de perguntar fiquem à vontade beleza então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na aula que vem nós vamos continuar esse estudo sobre equilíbrio químico falando agora eu acho que é um assunto importante para vocês que é o equilíbrio de solubilidade vamos aprofundar mais essa discussão vamos falar como que a temperatura e o efeito do íon comum influenciam na solubilidade e como você consegue variar essas quantidades tá certo então meus jovens eu agradeço a atenção de vocês sobrevivemos só fazer uma pergunta para vocês depois terminar tá bom sobrevivemos a mais uma chuva vamos aqui então para a gravação